Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. É, bela cal, seu imbecil. Perde não, meu. Tá defusando. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Temos um. Temos um. Colocando um flashbang. Temos um. Temos um. Temos um. deus é bom velho eu vou ganhar isso aqui ganha da choque ainda nele não dá choque choque na porta choque na porta não aí aí mesmo não acontece aí aí vai dar você vai dar nós vai dar nós saia daí mas vem deste então vem cá vai vem você vai abrir a caixa vass vem é só sua mão é não se mostra para a galera vai nossa é a nova é a nova nossa passou o nome é que o cotonete não entra no USB velho vocês estão me vocês estão me zoando velho e o cotonete não entra no USB velho e a nossa senhora mano pera aí senhores meu amigo deus pera aí Nossa senhora ó o último dispositivo USB conectado a este computador teve um mau funcionamento Windows não reconhece tente reconectar o dispositivo o último que foi conectado foi a câmera mas eu tô falando fé em Deus essa câmera não vai dar mais problema não velho G3X tá oh tô falando que a G3X tá no lobby afinal porque tava treinado a G3X é se os cara quiser desafiar nosso lobby valendo cinco mil reais é agora fio hora eu vou eu vou também quer colocar quantos nós após tá cinco se você quiser isso é bom só que ao mesmo tempo para mim não faz sentido nenhum você tipo opa lado meu Deus meu Deus meu Deus lá e o lado e o lado e o que é Como é que é link se tá na nossa frente de pneu branco, velho? Como é que é link se tá na nossa frente de pneu branco, mano? Opa! Eu sabia que tinha alguma coisa errada, link se vão dizer que é coincidência, mas eu acho que você errou o pneu aí, velho. Você meteu um pneu branco, mano. A gente vai fazer corrida de gente grande aqui, ó. Eu vou caçar a gambor, velho. Por você, velho. De vídeo, velho. Não deu tempo de passar tudo, velho. Eu acho que eu nunca assisti inteiro esse vídeo. Eu só vi umas partes. Eu quero ver também. Mano, é muito bom. Opa! Opa! Fica diferente, mano. E aí, no Fênix ainda, mano? Pra quem me pergunta qual o curso de CSGO eu indico, eu indico 100% o Guia Global. Mesmo se você já for patente alta, ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo. Por isso, clique no link da descrição e confira a qualidade do curso. Tamo junto. Tá mais 90, cara. Da esquerda, pelo menos. Meu Deus! Ah, era um corpo, aquilo. Meu Deus! Ele passou, velho. Falei, ah, tá bom. O que que tá acontecendo aqui? É 2x1 agora. É só o Rafão no clutch. Defini X passa. Bela arrastada. Um de vida pro Nitton. Contra o Rafa de AWP. Não tem uma gaizinha. Não tem uma molotov que poderia já garantir o round. Mas ele resolve na bala. O varado encaixa o capitã. Leva 3 no round. E já avançou ali pelo buraco. O Abel Jay encontrado, eliminado. O Lato vai abrir. Erro, disparo ali o Rafa. E agora é 2x2. O Punk tá muito meado. Dentro do bomb também. Joga o Nakano. Lato de novo. Impressionante, Lato! Os últimos 3. Deixa pra ele. Valeu. Liga. Não, mano. Não. Eu sabia. Olha o Gal, velho. Olha o Gal. Vai gerar muitos clips, velho. Meu Deus, velho. Não, não. Pega essa 4. Dá, dá, dá. Tem a flash. Não, é, des... Não, você tá punindo os usados. O pessoal já mandou tipo, viva o circo, claro o circo, e bota dois palhaços do lado. É muito bom, velho. Opa, o cara devolveu o Lato, velho. O Lato foi cair da escada e ele foi devolvido pra cima, velho. Que isso? Tá no bombe aqui no fundo. Que cima do bombe no fundo? Bem direita. Bem direita. Vai, uma, uma, uma. Bombe, 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 bombe. Oh! Não, que cima, moleque. Vem de novo. Oh! Por quê? Por quê? Eu não te pago salário suficiente? Vai por cima, mano. Saca, mata, velho. Muito bom. Mas o que que tá acontecendo nessa partida, cara? Ah, mano. Boa, Gal. Boa, Gal. Ainda mete a mala do Piste e do Clutch, né, mano? Boa, boa, boa. Eu achei que tá caralho. E aí? E aí? O que 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 é o Lato? O que que é o Lato? O que é o Lato? O Lato? Se mete, o time tá sozado. Eu não tô valendo? Ah, eu só queria sair dali, cara. A gente segue o baile, tá ligado? Ah, p***, se a câmera travou, F, F, a câmera travou, eu sei arrumar a câmera. E aí, meu amigo, ó. Ah, p***, é total, p***, ó. Mano, a câmera não vai dar problema. Tá ligado? A câmera, fé. Salve, Gal, menor, pré-exploma, meu brilho. Vamos ver aqui o Fels, que tá se concentrado. Passar aí o smokezinho do Tifa pra segurar a jogada ali. Tem duas smokes combinadas pra tirar realmente o bom site. Totalmente a visão de alguns que tem que esteja atrás. Ficou pra frente ali o Fels. Avançado no corredor. Vai ser encontrado agora pro Jota. Que faz ali a vingança imediata. Se eu queria dar tecada no seu companheiro, não. O Tifa foi morto pelo Fels mesmo. Jota vem pro clique, vai pro plant. Bomba no chão. Agora pulou. Escapou dos disparos. Foi rápido o Jota. Vem movimentação ali. O BR sabe que o Jota tá preso no bombe. Não tem muito pra onde fugir. Precisa de dobrarão. Vem movimentação dele. De um lado, o outro. Vai ser bem. O de lá, mas ele mata o primeiro. Mão tá muito bem o Jota. 4K pra ele. Resta o BNC que vence. A rima me guia a caminhos distantes. Percebi quando vi ela que é instante. Talvez um dia, prêmios na instante. Mas sei bem o quanto isso é distante. Meu tempo restante eu vou dedicar. A felicidade de poder sonhar. Respirar, rimar, é raro acertar. Perder ou ganhar, eu só quero tentar passar. Outra fase no game da vida.